Então, o perigo é ter a certeza que a Inquisição tinha, por exemplo, que eles estavam certos. Outro problema universal em toda a história é que o tolo acha que ele é sábio, mas o homem sábio sabe que ele é um tolo. Esse é do Shakespeare. É um fato psicológico, aparentemente, que aqueles com menos habilidade, menos informações, não percebem, eles são confiantes. O Darwin falou a mesma coisa. A ignorância, frequentemente, traz mais confiança do que conhecimento. Então, em grupo, esse é um problema. Tanto é que ele foi investigado, ele chama o feito Dunning-Kruger, que os incompetentes possuam o sexo de confiança. Então, esse é um problema grave na sociedade que a gente quer a opinião de todo mundo. Bom, eu sou professor, então, tenho uma questão. Então, todo mundo está meio distante, então é meio difícil, mas eu quero uma resposta rápida. Um taco e uma bola custa R$ 1,20. O taco custa R$ 1,20 a mais do que a bola. Quanto custa a bola? Ninguém quer riscar. Matemático vai acertar, mas... Um taco e uma bola custa R$ 1,20, e o taco custa R$ 1,00 a mais do que a bola. Quanto custa a bola? Ninguém arrisca. Se eu tivesse a tecnologia, eu podia fazer, cada um fazer, e fazer uma resposta rápida. Então, normalmente a resposta é R$ 0,20. Porque a gente tem um heurístico que é mais fácil, e se fizer as equações, que não são difíceis, R$ 0,10 é a resposta. Então, ciência é mais nesse... Tem dois tipos de raciocínio. Então, um é rápido e um é mais lógico, mais devagar. E a gente precisa dos dois, porque... Se alguém vem conosco com arma, a gente tem que decidir o que fazer naquele segundo. Mas, muitas vezes, tem erro nisso. Então, nesse caso, se pergunta para a classe, para uma resposta rápida, geralmente, a resposta é errada. Então, tem que escrever as equações e vai chegar pela lógica, mas é bem mais devagar, e ele gasta mais energia. Então, a gente poupa a energia e não faz a conta, geralmente. Isso foi estudado por Daniel Kahneman, que dividiu o Prêmio Nobel Memorial em Ciências Econômicas em 2002. Então, isso é um outro problema. Então, em muitas situações, nós temos que usar a intuição. Mas muitas questões na ciência não são intuitivas em nada. Então, alguém que estuda qualquer... Praticamente qualquer área, mas em física seria mecânica, quântica, por exemplo. A intuição não consegue entender os resultados intuitivamente. Bom, são uns comentários sobre ciência, talvez um pouco desconexos, mas... Eu queria comentar outro ponto desse nosso honra hoje. Tem um afeito Matthew, seria afeito Mateus. Tem, por exemplo, ricos ficam mais ricos e pobres ficam mais pobres. Então, o que isso tem a ver com o excesso de orgulho, que a gente não deve ter nós dois hoje? Nós temos que ter orgulho do nosso trabalho, mas não deixa a cabeça crescer muito. Por essa razão. Então, essa lei de Matthew, ele aplica também para nós. Então, cientistas mais conhecidos tendem a ficar ainda mais reconhecidos. Mesmo que o trabalho não esteja deles ou não somente deles. Então, nós temos que lembrar todos que ajudaram em nós ao longo do caminho. Que, como o professor Leo já falou no caso dele. Eu vou falar rapidamente do meu traditório, mas ele já foi bastante falado, então não vou gastar muito tempo com isso. Inicialmente, eu trabalhei com caracterização de materiais por espectrometria de massa, por exemplo. O que serve isso? É, ele dá a composição elementar do material. Então, tem uns 92 elementos naturais, que toda matéria é comum, é feita. Então, ele vai dizer quais são as concentrações desses elementos. Então, você pode calcular, por exemplo, medir. Quanto chumbo tem nesse leite em pó? Então, por que você quer saber isso? Bom, chumbo é elemento tóxico, então você quer saber para se proteger. Você pode medir outros elementos que têm um papel em nutrição, como o cálcio, para ver quanto cálcio você tira do leite, por exemplo. Tem questões um pouco mais exóticas, que você pode fazer com essa técnica também, espectrometria da massa, que nem qual é a idade desse rocha. Então, aí fica um pouco mais técnico, mas existem isótopos que são átomos do mesmo tipo, mas com massas diferentes, e a razão entre eles pode mudar ao longo de milhões de anos, por exemplo. Então, é possível calcular, por exemplo, essa rocha tem tantos milhões de anos quando ele foi formado, etc. Então, os geólogos usam isso muito. E em milhões de outras aplicações, que são só limitadas pela nossa imaginação, que são usadas, espectrometria da massa, em todas as áreas do conhecimento, praticamente, em todas as ciências. Desde que eu cheguei no Brasil, eu trabalhei com filmes finos, como o professor Mario falou. Nós depositamos filmes, películas que são finos. O que é fino? Um micron, um milésimo de um milímetro, ou até um bilionésimo de um milímetro de espessura. Então, o que servem esses filmes? Depende. Tem muitas e muitas e muitas aplicações, como pelíquulas protetoras, camadas de antitrito, óculos, janelas com transmitência controlável, membranas, biomateriais, enfim. E, além disso, esses processos em plasma que a gente usa, plasma é um gás ionizado. Então, toda a tecnologia dos chips, praticamente, ele emprega deposição de filmes e remoção do material, também na escala muito pequena. Então, esses chips são aqueles eletrônicos que, hoje em dia, estão em falta por causa da pandemia. Aí é difícil achar um carro, porque estão faltando chips para pôr no carro. Mas todo tipo de eletrônico, TV, laptops, iPhones, internet, fones de microondas usam esses chips. Então, é uma tecnologia muito atual e com aplicações estruturas só limitadas por nossa imaginação. Então, acho que é um resumo bem corto do que estou fazendo. E aí eu chego nos agradecimentos, toda a família e os parentes, amigos, professores que estão aqui. Um comentário também que o professor leu, também fez coisa parecida. Se não faz pesquisa, sem infraestrutura, sem verba para manutenção, sem salários. Se precisa pessoal, professores, técnicos, pesquisadores, graduandos, pós-graduandos, pós-doutores. E as fontes são a PESP, CNPq, CAPES. E as universidades estaduais, que fazem uma grande proporção da pesquisa. Primeiro, são feitas em universidades, a maior parte da pesquisa no Brasil. E, dessa parcela, grande parte é feita por USP, Unicamp e Unesp, que têm no orçamento a porcentagem do imposto, o ICMS. E essas instituições sofrem ataques o tempo todo, infelizmente. Mesmo a PESP, esse ano, foi ameaçada com cota-verba, etc. Além de uma certa confusão administrativa, também, que está visto em CAPES, infelizmente. E essas instituições que são essenciais para, pelo menos, manter a base científica que tem no Brasil. E como é que isso é relacionado ao ensino? Logicamente, todo esse pessoal envolvido, inclusive alunos de graduação, aprendendo como fazer uma iniciação científica importantíssima para o futuro deles. Além dos pós-graduandos, que são aqueles que fazem experiências. na grande maioria. Então, para fechar, gostaria de dar um obrigado especial do meu orientador, do meu doutorado, que, na verdade, tive dois, o professor Neil Ward e o Dr. Alan Gray, que, na época, estava em Surrey. E esses dois são pesquisadores da primeira linha. As duas constam nessa lista de 2%, mas influentes também. O professor Mário Antônio Bica de Marais, que é uma pessoa muito modesta, ele tem filhos que passaram pelo laboratório dele, eu não sei quantos, tem que ser mais do que meia dúzia, que são professores em instituições espalhados, pelo menos pelo estado de São Paulo, acho que é mais longe. Então, ele é um grande semeador de pesquisadores de qualidade. Eu gostaria de mencionar também José Humberto Dias da Silva, que eu trabalho com ele há bastante tempo. tinha uma época em que eu trabalhei bastante com o Dr. Amaury Menegário, que agora está no Unesp de Rio Claro. E, desde que eu entrei na Unesp, trabalhei com meus colegas que estão aqui, o professor Dr. Nilson da Cruz, a professora Dra. Lidiane Rangel, e o professor Dr. José Roberto Boteleto. Nosso grupo é produtivo, muito produtivo, tem uma colaboração excelente com eles. e eu espero que, no futuro, eles também podem ser homenageados da mesma forma, porque eles estão mais jovens do que eu. Eu tenho muitos anos de estrada, então, eles têm uma produção bem ampla. Agradeço a presença do diretor. Você fala que fala Leo. Eu tinha que olhar no seu nome, porque é China. Certo? É o professor Dr. Roberto Wagner Lourenço. Mas, para nós, é China. Na organização, a professora Sandra, que falou, o Leo, também agradeceu o professor Sandro Mancini. Acho que a gente está aqui hoje por causa, nós dois, por causa dele, que ele ficou entusiasmado com a notícia, espalhou e falou com os vereadores, enfim. Senão, a gente não estará aqui. Os excelentíssimos senhores vereadores, João Donizete Silvestre e Ítalo Gabriel Mojera, porque tinham todo o processo burocrático para estar aqui, então, eles fizeram todo esse trabalho, então, eu agradeço. Senhores, nossos músicos, que foram excelentes, parabéns. e, mais uma vez, obrigada para todos. Por último, claro, organizadora e apoiadora de todas as partes, Maria Luísa, te amo. Eu acho que tem mais alguém para falar, para fechar a cerimônia, mas, como tudo acaba em pizza, depois vocês estão convidados para comer pizza na padaria real. Obrigado. Obrigado. Nós também agradecemos as palavras do professor Steven, e ouviremos agora as palavras de encerramento do vereador João Donizete. Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos, todas aqui presentes, que vieram prestigiar essa homenagem, essa comenda aos professores Leonardo e Steve. Gostaria também de cumprimentá-los de uma maneira especial. Inicialmente, mais uma vez, finalmente, nos finalmentes, cumprimentar o Ítalo, agradecer pela parceria, vereador Ítalo, pela disponibilidade de fazermos essa homenagem conjunto, os professores, agradecer ao professor Leonardo, e acompanhando a sua esposa, a professora também Renata. Obrigado pelas palavras, pela maneira emocionada, emocionada, mas extremamente humanista, que você se colocou, e da mesma maneira, professora Renata, também a gente captou toda a mensagem que ela se esforçou, e quem tem sensibilidade que possa captar da importância que é dessa nossa caminhada e do dom que Deus nos dá a cada um para poder tocar a nossa vida, e dar uma contribuição para uma humanidade melhor. Quero agradecer o professor Dr. Steven também, e realmente é raro ter um gringo aqui no nosso, no seio da nossa sociedade, e, para nós, é importante, nós acabamos tendo uma visão um pouquinho também colonialista com relação a essa questão, mas nós também, pela nossa formação, temos a obrigação de ter uma visão ampla, hoje mais do que nunca, e que somos globalistas, no sentido bom da palavra, da acepção da palavra, da importância que estamos dando a nossa contribuição para o mundo melhor nos quatro cantos desse planeta, principalmente nesse momento de crise profunda, crise, inclusive, crise humanitária, crise ecológica, crise de valores, estão querendo nos entrevar com alguns conceitos, como você mesmo colocou, e cabe às pessoas mais esclarecidas e conscientes, dentro de uma condição de humildade realmente, fazer as pessoas refletirem e não aceitarem esse momento de entrevamento que alguns grupos e alguns segmentos da sociedade querem nos impor. Então, agradeço muito, foi uma alegria muito grande para mim hoje, na verdade, eu tive vários encontros, porque a Maria Luísa se apresentou e daí fez eu resgatar lá o tempo do Colégio Técnico, as Três Marias, ela falou, quando falou as Três Marias, eu falei, daí que ela foi, eu fui encaixando as ideias para lembrar, lembro perfeitamente das irmãs e o quanto vocês eram dedicadas e comprometidas no colégio, no trabalho, no esforço, servia já como modelo, como exemplo para a gente, naquela época era um pouquinho mais perdidinho, eu fiquei muito feliz, viu, Maria Luísa? feliz por toda a sua trajetória, tudo, isso nos estimula a acreditar realmente também na educação. Queria agradecer para o senhor Roberto, China, estava lembrando, acho que nós já tivemos outros encontros juntos, é que é muita gente e a gente acaba se perdendo, agradecer pela presença, pelo trabalho que a Unesp desenvolve aqui em Sorocaba e na região, quero agradecer para o senhor Sandro Donini Mancini também, já é um amigo nosso também, não é, Sandro? E que foi também, verdade, o embaixador, o padrinho para que nós pudéssemos fazer essa homenagem, eu creio que, acho que eu vi essa reportagem no jornal Cruzeiro do Sul, daí procurei você para receber uma orientação, é isso, não é? Daí eu falei, nossa, que benção, se o senhor acaba a ter pessoas de destaque, pesquisadores, cientistas, e daí conversamos e construímos essa agenda que eu achei superimportante. queria cumprimentar todos também presentes, as pessoas que fizeram homenagem. Essa é a irmã mais nova de vocês? Quantas irmãs? Misericórdia, hein? Bem brasileiro mesmo, não é, Steven? Bem brasileiro mesmo, não é? Sim, e nordestinos, olha que coisa boa, é verdade. É isso aí, parabéns. e também daqui da parte do Léo, o sogro dele, além de um artista, o doutor William, é conhecidíssimo na cidade, não tinha reconhecido, que figura, e com esse dom aí da música, através de um instrumento que você já vai imaginar, quem vai poder imaginar que você cria um som, de uma maneira delicada e sensível, através do instrumento de uma ferramenta, que é uma ferramenta também básica, porque isso é ótima, uma ferramenta básica para o ser humano. Tro William, é um prazer em revê-lo aqui conosco também. Queria comentar para os parentes, amigos, professores, e todas as pessoas que fazem presentes aqui. Eu nem vou nominar, porque tenho medo de cometer falha, porque eu me perco aqui bastante também, então, fica aqui o meu abraço realmente a todos, todos pela disponibilidade de estar aqui presente. E vou fazê-lo mais uma vez na figura de quem, antes que esqueça, do Fred, diretor da escola de lá da nossa região, lá do Éden, do Cajuru, Fred, professor da escola do professor Ficicocaro, onde eu fiz o ginásio. E ontem acabei fazendo uma recapitulação, são vários encontros, porque a semana passada eu tive com o professor Roberto, que foi um professor lá no ginásio, lá no Éden, que hoje é um professor doutor lá na Uniso também. Enfim, são grandes encontros. E cumprimento na sua figura o Fred, e na figura também do representante da escola, o Júlio Berrembach, o senhor Luciano Bezerra, e eu cumprimento todo, cadê o senhor Luciano? Cumprimento todos os demais professores, alunos, educadores aqui que estão prestigiando esse evento. Só, antes de finalizar, gostaria também que eu fico ouvindo as pessoas, que eu fico fazendo uma reflexão, como cidadão, como agente público, e como cidadão, e eu não sei se poderia me colocar como educador, eu acho que a gente tem que ter essa humildade, porque eu acho que tem uma preocupação tão grande com relação, é um peso tão grande, porque, na verdade, o educador, a educadora é um sacerdócio, porque o educador é a base de um pesquisador, de um cientista, é a base para um caminhar, e requer realmente uma dedicação total, um comprometimento grande, e é um sacerdócio, um exercício de sacerdote, porque é uma dedicação total durante toda uma vida. Estava refletindo aqui, refletindo sobre o nosso país, e sempre me questiono, eu nunca tive a oportunidade, China, de fazer uma análise em conjunto com uma pessoa próxima a mim, também, que quer da área acadêmica, para entender porque um país com todas as mazelas, mas com todas as qualidades, com um país como o nosso, multirracial, um país com uma diversidade, na verdade, é uma América, América portuguesa, porque tem vários países dentro do mesmo país com tantas características, com tanto conhecimento, com tantas fontes de pesquisa, com tantas pessoas inteligentes, com tantos humanistas, por exemplo, fico perguntando, e daí também é uma visão, também, eu fico pensando também um pouquinho colonialista, Steve, não sei, queria fazer uma reflexão, como que um país como o nosso ainda não teve a oportunidade de ser agraciado, internacionalmente falando, com um prêmio Nobel, nem nas áreas de conhecimento científico, nem nas áreas humanas, e nós tivemos tantas figuras de destaque humanistas, estava vendo, outro dia, uma reportagem do Dom Helder, lembrando tantas outras figuras de expressão mundialmente falando que não tiveram a oportunidade de ter esse reconhecimento. Então, reconhecimento é importante, sim, não como fonte de vaidade, mas como orgulho da autoestima do nosso povo. Eu acho muito triste isso, inclusive, porque gostaria de uma outra oportunidade, se não tem tempo, de entender por que nos desprezam ou qual é o fato de a gente não ter esse reconhecimento mundial e que nós merecemos. Nas várias áreas, na humana, temos grandes escritores para transcorrer da nossa formação do Estado brasileiro, então, nós ficamos tristes com relação a isso. Ao mesmo tempo, nós temos que ter, todos nós, um compromisso, sim, com o conhecimento, com a educação, com a formação do nosso povo, principalmente nesse momento difícil. Então, vocês têm uma responsabilidade muito grande, todos nós que temos consciência, temos uma responsabilidade muito grande nesse momento de encruzilhada, de transformação e de quase colapso da nossa sociedade de tentar construir um mundo melhor em prol do bem comum. Vejo que vocês fazem trabalho científico ligado principalmente à área de produção alimentar, à área de nanotecnologia, que são áreas importantíssimas para o processo de desenvolvimento da humanidade, tanto tecnológico quanto da preservação do planeta. Quando você falou que desenvolveu um produto que diminuiuia muito essa toxicidade dos produtos na aplicação, e sabemos que somos campeãs mundiais em agrotóxico, e hoje somos só produtores de, infelizmente, produtores de commodities, sendo que nós temos um potencial muito maior, mas também poderia ser, mas não só isso. Então, tudo isso é uma reflexão para que nós, e que nós, como instituição política, de Estado e não de governo, possamos realmente fazer essa autocrítica e saber que o nosso caminho de libertação e nosso processo de evolução se dá necessariamente pela nossa formação, pela educação e pelo ensino. Então, nós temos uma consciência muito grande e ensino público, como nós fizemos uma homenagem para os biomédicos no sábado e tratamos da importância do sistema único de saúde para que o país não pudesse ter passado por uma tragédia maior, nós sabemos que o nosso caminho de desenvolvimento do nosso país, que é uma nação muito abençoada, passa necessariamente pela nossa formação, pela formação da educação do nosso povo. Então, que nós possamos todos ser conscientes com relação a isso, superar esse momento de entrevamento que o país vive, que também não é só o país, muitos segmentos de toda a Europa, Estados Unidos, a gente costuma trazer muito para nós essa dificuldade, esse estigma de vira-lata. Aliás, vira-lata é muito bom, porque é uma mistura de raças e dá muito maior resistência, eu vejo de maneira positiva. Então, essa crise nós passamos no mundo todo. Então, que nós possamos refletir sobre isso e realmente investir bastante na educação, na formação do nosso povo, que é o único caminho. E daí também, porque é uma coisa muito de visão minha, ouvindo o professor Leonardo, vamos tentar mudar a nossa sociedade, essa visão antropocêntrica, parece um discurso para uma visão biocêntrica, onde nós possamos valorizar todas as vidas que estão aqui no planeta, como companheiros nossos, você que gosta muito de animais, tanto quanto eu, e tudo mais, que nós possamos trabalhar arduamente para realmente fazer essa revisão de paradigmas e possamos trabalhar para uma humanidade melhor, não só o nosso país, uma humanidade melhor. Mas passa necessariamente pelo conhecimento. Então, parabéns a vocês, Deus abençoe, agradeço a Deus pela oportunidade de estar fazendo a nossa homenagem, porque é um processo de crescimento nosso, também muito importante. Me sinto um privilegiado de estar fazendo essa homenagem e agradeço a todos por isso. Em especial a vocês, parabéns, Deus abençoe, continuando, e que vocês continuem sendo multiplicadores de bens, de conhecimento e de exemplo para uma sociedade melhor dentro do nosso país. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.